E galera, hoje estamos aqui na Mizuno Running Station, essa área que a Mizuno fez aqui na USP, galera, estamos aqui na raia da USP, vai ser um ponto de encontro dos corredores, onde você vai encontrar várias coisas aqui da Mizuno, vai ter teste de produto, vai ter hidratação, vai ter recover, então pra você que gosta de fazer o seu longão aqui na USP vai ser muito bacana, pra você vir pra cá, pra você que é de fora de São Paulo, pra você que quer testar os produtos da Mizuno, então é algo bem bacana, a gente vai tá mostrando um pouco pra vocês, hoje é um evento de lançamento desse espaço aqui, né, então vai ser muito bacana, vem comigo que eu vou mostrar e trazer todas as novidades desse local. E vamos começar apresentando o espaço, esse daqui é o Mizuno Running Station, na hora que a gente entra a gente já consegue ver um pouco da história da Mizuno aqui nessa parede, você também vai encontrar os principais lançamentos da marca e também os tênis com placas de carbono, muito bacana, e claro que você vai poder testar esses modelos logo aqui ao lado, a gente tem o local com vários tênis pra você poder experimentar e treinar com tênis. Além disso, você tem a experiência de poder comprar direto por lá, tem alguns tablets, então você pode testar o tênis, se gostar você pode comprar lá direto pelo site oficial da Mizuno, e contando também com a parte lá onde você vai encontrar um guarda-volume pra deixar as suas coisas e fazer o seu treino. Na parte de fora ali do Mizuno Running Station, a gente vai encontrar um local bem bacana pra descanso, tem alguns puffs, tem a vista ali da Raia Olímpica, além de ter massagem ali pra gente tá recuperando no pós-treino. E galera, estou aqui com a Lucy da Mil, que ela vai tá contando um pouquinho pra vocês como que vai funcionar o espaço aqui, o Mizuno Running Station. Conta aí pra gente, Lucy, como que vai funcionar, os horários e tudo mais, pra galera poder se programar, pra poder vir pra cá. Boa, legal! O Running Station vai tá aberto pro público a partir do dia 14 do 9, nós vamos ter um número de inscrições todos os dias por ordem de chegada, O espaço tá aqui disponível das 6 da manhã até as 11, e aí a gente vai ter bebedouro, banheiro, recover, um pós-treino pra galera, é uma programação de talks que vão falar um pouquinho sobre a corrida, vai ser uma coisa bem bacana, a galera vai curtir bastante, estão todos convidados. Ah, que legal! E precisa fazer algum tipo de cadastro ou é só chegar aqui por ordem de chegada? Por hora, o que a gente alinhou é que vai ser por ordem de chegada, a gente vai definindo de acordo com cada um dos finais de semana. Se tiver alguma atualização, a gente vai comunicando nas redes da Mizuno. Beleza, então eu vou deixar vocês sempre informados também, sempre que eles postar o reposto no Stories também, então acompanha a gente no Instagram e a Mizuno também pra vocês ficarem por dentro e venham participar aqui, que vai ser bem bacana. Boa! Tá lindo! Vocês vão amar! Valeu! E falando um pouquinho do evento, eles convidaram alguns influenciadores, canais de notícias, né, pra estar trazendo realmente essa informação para vocês, eles apresentaram como que vai funcionar tudo lá, igual a Lucy da Milk acabou contando aí pra gente. Foi bem bacana a dinâmica, eles começaram às 9 horas da manhã, então quem tinha o seu treino, fez o seu treino, depois foi pra lá, teve um pós-treino bem bacana, a gente pôde comer, se alimentar lá, recuperar e tá aí conhecendo o Mizuno Running Station. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, apresentando aqui a Mizuno Running Station. Espero que vocês tenham gostado e já fica o convite aqui pra você vir participar, um espaço muito bacana. Se você é de São Paulo, se você é de fora, vai estar aqui no sábado, corre aqui, faz o seu treino, depois passa aqui, vai ser muito bacana. Vai ser um espaço que vai ficar aqui por algum tempo, né, então já corre aqui, vem fazer aí os testes dos produtos, vai ter bastante coisa legal. Então vai ser muito bacana. De sábado eu vou estar sempre por aqui, a gente sempre faz longão aqui, então sempre que der, vou aparecer aqui também. Então quem sabe você não me encontra por aqui também, fechou? Eu vou deixar o site da Mizuno aqui no link da descrição pra você ver mais informações por lá também, tá bom? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de, claro, ativar todas as notificações pra vocês não perderem nada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo e é isso, galera. Corra, parça, sucesso! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho